É isso aí rapaziada, Emerson Brasa na área, conforme havia prometido para vocês, mais uma novidade aí, banjolinha do Emerson Brasa junto com a parceria da Oliver, beleza? Você quer comprar esse banjolinha aqui, é o seguinte, só entrar no meu site lá www.emersonbrasamusic.com.br Valeu? Uma novidade para vocês aí, dá um destaque aí, Gaíque, é o seguinte, o diferencial desse banjolinha aqui é o seguinte, a escala dele é a escala maior, certo? É a escala mais larga, aqui dá para você aproveitar bem aqui, fazer o solo, fazer os acordes, aqui aqui é um sol maior já, né? Sol maior, lá maior, bim maior, dó maior aqui, dó maior e você tem a escala aqui ainda, você está aproveitando aqui, toda essa escala aqui para você está aproveitando, beleza? Tá vendo aí, Gaíque? Toda essa escala aqui você vai estar aproveitando. Enquanto no cavaquinho normal, você vai até aqui embaixo aqui, você não consegue fazer os outros acordes, beleza? É isso aí, eu vou mandar a ideia para mim, Emerson Brasa, opa, acabou aqui, emersonbrasa.com.br Valeu!